Fala galera, beleza? Tio Nara com vocês. Pessoal, o vídeo de hoje tá sensacional, sabe por quê? Porque a gente fez uma brincadeira muito legal. A gente quem? Eu e alguma das queridas das minhas alunas, ó. Um beijo pra vocês, muito obrigado por terem aceitado participar dessa brincadeira que a gente fez aqui. Galera, esmaga o dedo no joinha, tá bom? Se inscreve no canal, se você não tá acostumado com o tio por aqui, muito prazer, ó. Sou o tio Romulo, beleza? O canal aqui é pra você emagrecer bastante, tem muito treino insano pra queimar bastante gordura, beleza? E de vestido também, como vocês vão poder conferir agora. Vamos pro vídeo, é isso aí, tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí